Música Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muitos dinheiros, poços, saúde, frata e fêmea, Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muitos dinheiros, poços, saúde, frata e fêmea, Música Ai, 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 ai O dia já vem, ai amo meu bem, eu tenho que ir embora Quem parte leva a saudade de alguém, que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar, quando partir o meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém, que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar, quando partir o meu grande amor Ai, 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 ai Tá chegando a hora, o dia já vem, ai amo meu bem Eu tenho de ir embora Ai, 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 ai Já chegando a hora O dia já vem Calhando o meu bem Eu tenho de ir embora 10, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10